Esconde o passe, né? Benítez, rola pro Reinaldo, o Pablo pediu, o Reinaldo deu pra ele, pra fora! O que? Vitor Bueno, desce o São Paulo em bloco, Vitor Bueno tocou pro Pablo, dominou, bateu Wilson! Abriu o compasso, gol, pé direito, salvo, puxa, que chance, dedo Pablo! Inverteu a jogada com o Rigoni, olhou pra dentro da área, fez o corte, a fita é bonita, levantamento chegando pro Wellington, recebeu, olhou, tentou bater por baixo, o Pablo pra fora! O Santos sai jogando ali com os pés, olha agora o Elmo na saída, entregou pro Tietê, tentativa, Vitor Bueno, grande bola pro Pablo, batida até fronteiro, o Santos! Bateu nele, sobrou na área, pro Pablo, vai pintar mais um, pra fora! Bola bateu no Carlão, se ofereceu pro Weimert, olha o Pablo, defendeu o Saulo! Bola, enfiada pelo Gabriel Sara, vem o cruzamento, toque de cabeça, Pablo tava meio desequilibrado, jogou pra fora, na primeira, boa checada! Batirava, acessei a capa do Internacional, perdeu o Fiesta pro Daniel, Daniel pro Pablo, Pablo recebeu do Daniel, pega a lomba! E vai pra cima! Pintou, pra fazer, afasta a gabarine! Agora o São Paulo toma a bola, vai chegando, Tietê bateu de fora, soltou o goleiro Luciano, na trave, Pablo de cabeça, que é na linha de fundo! E vai pra cima! Tietê bateu de fora, até o tempo! E vai pra cima! Tietê bateu de fora, soltou o goleiro! Tietê bateu de fora, soltou o goleiro! A bola, é vencida do Brasil! Tietê bateu, exame a cabeça, a cabeça, que é na linha de fundo! Tietê bateu de fora, soltou o goleiro YOU! Tietê bateu!